Rony, explica para a gente por que o diesel está tão caro. Olha, Amanda, primeiro nós precisamos destacar aí a mudança na política de preços da Petrobras em 2016. Foi feita lá pelo presidente Michel Temer, o presidente da Petrobras era o Pedro Parente, e em 2018 o Bolsonaro continuou com a mesma política que equivale a preço de paridade de importação. Nós temos um preço que equivale a um país que não tem nenhuma gota de petróleo nem de refinarias. Então essa política de preços implementada lá em 2016, ela foi se agravando ao longo desses anos, e no governo Bolsonaro foi que ela deu uma guinada muito forte, em que inclusive as refinarias da Petrobras deixaram de refinar petróleo aqui no Brasil, ficaram ociosas, chegaram a operar com menos de 70% da sua capacidade, sendo que a demanda não diminuiu. O que isso fez acontecer? Os importadores de diesel, mais de 100 empresas hoje estão importando combustível no Brasil, é que estão trazendo esse combustível e estão colocando esse preço. Quem vai perder vai ser a população, porque o combustível é o ponto inicial do preço dos alimentos, do preço de todos os outros setores, ele puxa a inflação. Então boa parte da inflação no Brasil que hoje está descontrolada, acima de 12%, a mais alta da sua história, ela está sendo puxada pelo preço dos combustíveis. Genau. Não. 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 Não.